O que é a equipe de segurança e brigadistas em festas e shows é primordial. Para que tudo ocorra bem e todos os participantes possam curtir a noite com tranquilidade. E quando se fala em competência, a empresa Mega Segurança se destaca. Presente nos maiores eventos do estado de Mato Grosso do Sul, esteve mais uma vez oferecendo todo o suporte necessário nos shows gigantes do Samba 2, realizado no Diamond Hall. Bem, a estrutura de segurança e brigadistas para um evento como esse, ela é montada de forma a proporcionar tranquilidade e segurança a todas as pessoas que vão participar do evento. Nós distribuímos os seguranças nos estacionamentos, portarias, áreas de acesso, área VIP. E os brigadistas cuidam basicamente das saídas de emergência, servem para dar o apoio em caso de alguma ocorrência. Concorrência Concorrência